Essa semana, a gente traz para vocês experiências de agricultores de grande escala que vivem na região central do Brasil. Eles são grandes proprietários de terra, submetidos à lógica do agronegócio e que não encontram mais saída nos pacotes tecnológicos da agricultura convencional. Há uma tendência, a gente sabe, de polarização ideológica entre pequenos e grandes agricultores. Só que, no meio disso, tem um universo de produtores que não está encontrando soluções nem num extremo nem no outro dessa disputa. E o que a gente fez foi ouvir o que eles tinham para contar. E, com isso, a gente descobriu que muitos deles estão querendo a mesma coisa que a gente. O fato é que a maior parte das terras são trabalhadas pelos grandes. E o meu pai já há muitos anos trabalha aqui em Goiás com agricultura convencional, produção de grãos, soja, milho, feijão, sempre com o uso de muitos insumos. Um sistema de produção extremamente pressionado pelos custos. Para todas as coisas da agricultura convencional, você precisa buscar um veneno, um adubo de muito longe, tem muito custo de transporte. E cada dia mais, as grandes empresas falam, não, você tem que aplicar mais, em vez de duas aplicações, você tem que fazer quatro, seis ou oito. Hoje é uma agricultura de produtos. Você dá uma prateleira, tá lá os produtos, você vai ler a busca, que te oferece uma comodidade, mas que no final é uma escravidão. Você resolve o problema naquela hora, mas você cria outros dez, entendeu? Cada ano que passa, a gente gradeia mais, a gente subsola mais. É o aumento de pragas e doenças, né? Isso está todo mundo estrangulado, as terras piores, as águas acabando. E vivenciando tudo isso, a gente viu todos os riscos que essa agricultura tem, não só ambientais, mas também para a manutenção do sistema. A gente precisa, urgente, fazer diferente. A gente saiu de uma terra bastante degradada, e o que a gente está vendo hoje é, no período seco, a vegetação verde. No caso da sintropia, não é simples, né? Porque é uma coisa totalmente diferente do que a gente estava fazendo. Plantar árvore no meio do Chapadão é meio anormal para os padrões aqui da gente, agricultor. A gente tem que plantar árvores, porque se a gente não plantar árvores, primeiro nós não vamos ter água. Começa por aí. E o que nós derrubamos nos últimos 50 anos, aqui nesse Brasil afora, dezenas de milhões de hectares, nós vamos plantar árvores de novo. Só que tem um modo que eles se transformam em nossos aliados de produzir grãos. E não tem jeito da gente produzir grãos em larga escala, igual a gente trabalha, sem a gente se preocupar com a natureza. Nós não estamos separados da natureza. A dificuldade principal, assim, disso tudo, é com certeza a quebra de paradigma. Primeiro é mudar a cabeça. É cultura, é uma barreira cultural mesmo, do modelo que existe. Querer que as coisas mudem e fazer a ação, porque só querer também não agir não resolve. E o sistema está funcionando, sabe, com o manejo que a gente está fazendo. Então agora nossos planos já são realmente de expandir. Se for inteligente, souber manejar o sistema, e souber trabalhar, isso pode ser feito em grande escala também. Porque se a gente desenvolver as máquinas certas, como a gente está fazendo agora, vai ser muito mais rápido do que a gente imaginava. A gente tem que usar a nossa tecnologia em prol da natureza e não contra a natureza. Hoje a gente vê uma facilidade muito grande de trabalhar a agricultura sintrópica com a experiência do meu pai na agricultura convencional. Isso é muito importante falar. Com o plantio, com o maquinário, com tudo. A experiência de vida dele está sendo muito importante para tudo que a gente está fazendo, e do jeito que a gente está fazendo. É um alento, sabe, pensar que a gente pode fazer diferente, regenerando o solo, voltando fauna. Depois que a gente começa, acho que a empolgação só aumenta, sabe. A gente vê que não é só algo do discurso, que quando coloca na prática realmente funciona. É muito gratificante ver a mudança e a regeneração não só da natureza, mas também dentro de nós e dentro das pessoas. Como isso tem transformado o ambiente que a gente vive e as pessoas que estão com a gente. A gente não consegue agora pensar mais como antigamente, né. O que está por trás disso é algo muito mais grandioso, assim, e traz muita esperança em relação ao que a gente pode fazer daqui pra frente, como que a gente pode se transformar como sociedade, assim. Então vamos acordar. Está na hora de acordar. A gente não pode mais fazer o que a gente fazia, mas está em tempo ainda. Essas minhas indicações, elas estão caindo, ou são sementes que caem em uma terra muito fértil, para chegar a uma reconciliação do homem com a natureza.